A Coreia do Sul é um país muito filho da mãe, velho, porque ao mesmo tempo que ela é cativante e que te prende com muitas coisas legais, é também um lugar muito tóxico, com muitas coisas pra lá de estranhas e que não fazem nenhum sentido, como por exemplo seus padrões de beleza, e é justamente sobre eles que a gente vai falar hoje. Eu aproveitei que o K-pop tá num momento mais delicado de idols com depressão pra falar sobre esse problema que, ao lado dos haters, muitas vezes são os motivos pelo qual um idol entra em depressão. Eu quero que vocês saibam o quão difícil é conviver lá, principalmente se você não se encaixa no que é considerado bonito, porque os coreanos na verdade querem que você seja perfeito, não é como aqui que cada um tem o direito de ter o corpo que quiser. É lógico que hora ou outro cheinho vai sofrer hate, quem é mais magrinho é a mesma coisa, mas você ter o corpo considerado perfeito pra sociedade não é bem uma obrigação, lá é. Os padrões coreanos são estabelecidos desde sempre e não abrem brechas pro diferente. Ou seja, a cabeça da pessoa deve ser pequena, de preferência menor que o corpo, com feições mais delicadas, olhos grandes, sobrancelhas bem retinhas e ainda ter o famoso rosto V-line, que é aquele rosto em formato de V, sabe? E tudo isso só pra trazer uma aparência mais jovem e inocente. A Yu, a Yuna, são celebridades que se encaixam perfeitamente nisso. Mas esse é só o primeiro ponto, é apenas o rosto, porque existem padrões pro corpo também, e é aí que as coisas começam a passar assustadoramente dos limites. Pra eles lá, um corpo extremamente magro é considerado saudável, enquanto que os corpos acima do peso, 60kg, que pra gente costuma ser considerado normal, são vistos como sinal de preguiça ou coisa do tipo. Sem contar os traços que cada um precisa ter, por exemplo, as mulheres precisam ser altas e ter pernas maiores que o tronco. Já os homens tem que medir pelo menos 1,75 e ter abdômen definidos. E isso de tipo físico é ridículo demais, porque assim, quando a natureza de uma pessoa é dessa forma, tudo bem. Mas pra ela tentar emagrecer a esse ponto, é necessário uma dieta muito drástica. E até chegar nesse nível, meu, deve bater uma deprê horrível. Até porque não é algo muito fácil de se conseguir, tipo as pressas, sabe? A pessoa vai correr com outro tempo apenas pra se encaixar num padrão. Como foi o caso do Jimin alguns anos atrás. Ele tava acima do peso e precisou emagrecer. O curioso é que nem acima do peso ele tava, mas enfim. Teve um membro lá, eu não sei se era o Hobi, eu não sei bem, que disse que às vezes ele até passava fome pra tentar emagrecer. Porque ele não conseguia, tava correndo com outro tempo. E tudo isso pra se encaixar numa sociedade. Deve ter sido um rol complicadíssimo, velho. Só que o Jimin ainda tem uma estatura legal. E aquele idol que não tem uma altura considerada boa, hein? E aquele idol que tem a pele mais escura que a dos outros? Porque sim, a cor de pele também é outro parâmetro por lá. Idols como o RM, a Jiwoo, a Jessie não são considerados aceitos por causa da sua cor mais fechada. E a gente até percebe isso nas fotos em que a gente sabe que tal idol é, mas moreninho, e ele aparece totalmente claro. Então me diga, é um negócio desnecessário ou não? Pra você, essas exigências todas são um motivo suficiente pra trazer problemas físicos ou mental pra um idol ou não? A real é que é ridículo. Aos poucos a gente vai vendo que a Coreia em si é um lugar extremamente tóxico, velho. E que pra ser um idol lá, é preciso ter um psicológico muito forte. Porque existem inúmeros gatilhos pra acabar com uma pessoa a qualquer momento. E tudo isso por causa de um mundinho perfeito que eles querem montar, eles insistem em montar. Bom, se você achou o vídeo interessante, se você também odeia padrões, eu te peço pra deixar o seu like aqui embaixo, porque ajuda muito no crescimento do canal. E já aproveita pra se inscrever aqui, eu agradeço muito. Mas me diz, o que você tem a dizer sobre o que eu falei hoje? Ah, e eu queria muito te convidar pra seguir a página You Smile Hope. Essa página tem como foco te ajudar a se sentir abraçado, ouvir a sua história, o que você tá sentindo. A dona da página é uma pessoa muito legal, velho, atenciosa, adora conversar com as pessoas. E eu acho isso lindo. E é por isso que eu tô aqui pra te convidar a seguir a página dela. Então se você sente essa falta de alguém pra conversar, vai lá, leia os textos que ela coloca nas fotos, chama ela no privado pra conversar. Eu tenho certeza que você vai adorar.